Olá, nesse sábado é o Dia Internacional contra a Homofobia. Nosso convidado para debater o tema é o ator e produtor cultural Luiz Fernando Almeida, que tem diversos trabalhos nesse setor LGBT, escreve uma coluna no Juiz Santos só sobre o tema e também tem o espetáculo Dama da Noite, há três anos em cartaz, eu acho que é o espetáculo aqui de Santista que mais está em cartaz nos últimos anos. Já viajou o Brasil, já foi para o Acre, São Paulo, volta aqui para Santos agora de novo. E o espetáculo é um soco no estômago. Eu queria que você começasse a falar, a primeira frase do espetáculo já é bem forte. A primeira frase do espetáculo é como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida por aí rodando feito roda gigante, e eu aqui parada, sentada no bar, olhando todo mundo rodar, girar com todo mundo dentro. Esse espetáculo, na verdade, fala de um ser humano que vê o mundo e não se sente inserido nesse mundo. E, na verdade, ele não se sente inserido no mundo porque a sociedade colocou aquele personagem à margem justamente porque ele não está dentro do estereótipo aceitável, porque ele não tem um estilo de vida adequado, porque ele lida bem com a sua sexualidade. O que é mais absurdo é perceber que um conto escrito em 1986 que fala sobre preconceito, solidão, amor, ele continua atemporal. Nós estamos em 2014 e a humanidade não evoluiu a ponto de mudar o seu comportamento para com o outro. Dama da noite vira agora documentário, né? É, não, na verdade, é um filme de ficção. É, não documentário, é um filme de ficção. A gente está terminando, tem mais uma diária para filmar. A direção é do Dino Menezes, que é um diretor santista aqui, bem conhecido. E a gente acredita que vai estrear agora, no segundo semestre, a gente deva fazer o lançamento. É muito legal ter esse desdobramento do trabalho, porque quando eu estreei a peça, eu jamais imaginaria que eu chegaria a três anos em cartaz com tantos espectadores, pudesse viajar o Brasil todo e jamais imaginaria que essa peça viraria um filme. Acredita que com esse espetáculo já tem três anos em cartaz e outros espetáculos que tem na cidade, como o da Renata, que conta a história dela. É, o espetáculo da Renata é um espetáculo que precisa ser visto por vocês. A Renata, para quem não conhece a Renata Carvalho, é uma atriz. Ela é uma travesti que não vive de forma marginalizada. É atriz, é diretora, é cabeleireira, maquiadora. E é um espetáculo onde ela conta a vida dela e como foi a transformação de menino para travesti. Então é um espetáculo que realmente as pessoas precisam assistir para poder olhar o travesti de uma outra forma, de uma forma mais humana e entender que isso não tem a ver com promiscuidade ou com distúrbio mental, como muitas vezes as pessoas dizem. Por isso tem o dia 17, que é quando a Organização Mundial de Saúde deixa de instituir a homossexualidade como distúrbio mental. Sim, sim, como doença, porque não é. Mas através da arte a gente consegue fazer as pessoas refletirem. Eu estou fazendo uma pesquisa já há um pouco mais de dois anos para um próximo trabalho também que é focado na questão LGBT para teatro, que é um trabalho sobre suicídio. Esse espetáculo chama-se Gotas de Codeína. Mas o índice de suicídio entre jovens LGBT da faixa de 16 a 26 anos de idade só tem aumentado a cada ano. E o número de crime de torturas com homossexuais no Brasil só tem aumentado. A legislação poderia ser mais firme nisso também, né? Tem vários projetos que tramitam o Congresso que ainda não saíram no papel. A gente tem uma bancada evangélica que tem muita força no Congresso. E isso dificulta muito para a gente, porque os evangélicos, acho que atualmente o principal prazer deles é atacar a comunidade gay. E acho que também tem um pouco o papel da sociedade civil de se posicionar a favor. E para esse sábado tem alguma programação especial? Também tem, a gente tem no final do mês o Sunsex, né? Eu queria que você falasse também um pouco da programação desse evento. Então, a Sunsex, para quem não conhece, é a Mostra de Cinema e da Cultura da Diversidade Sexual de Santos. No dia 27 de maio, a gente tem a cerimônia de abertura com o show da Nani People. Ela vai apresentar o show dela, o Tissu Nani, que tem entrada franca. Para assistir esse show, as pessoas têm que retirar o ingresso a partir da segunda-feira, dia 19, a partir das 14 horas, lá no Teatro Guarani, na bilheteria. E nós sugerimos que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Gapa. E a programação segue até o dia 30 e nós temos festas, espetáculos de teatro, exibição de curtas-metragens, exibição de longa-metragem. A gente vai ter um negócio chamado Sarau da Diversidade lá na Vila do Teatro, na sexta-feira, com apresentações artísticas, música. E todo mundo pode ficar ciente da programação na nossa página, que é facebook.com.br mostrasansex. Sansex com um X no final. S-A-N-S-E-X. Sansex. E esse sábado vai ter uma surpresa. Esse sábado, o pessoal da Sanatório Geral vai realizar algumas intervenções artísticas pela cidade, mas eu não posso contar muito. Então, se vocês verem alguma coisa acontecendo pela cidade, com o login do Sansex, vocês já sabem do que eu estou falando. Em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, que a gente não pode deixar passar em branco. Com certeza. É uma data importante de refletir e analisar o que a gente está fazendo da nossa sociedade. A sugestão, para os héteros em geral, mesmo os não homofóbicos, é que no Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, olhe para si. Porque se você conseguir voltar seu olhar para dentro e olhar suas imperfeições, suas falhas, você vai conseguir olhar com mais compaixão para o outro. Então, talvez essa seja a dica mais bacana. Com certeza. Obrigada, Luiz, pela participação aqui com a gente. Obrigado a você pelo espaço. E acesse bocnews.com e também faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.